Sal, sal, rapaziada, sejam bem-vindos ao lado do vídeo do meu canal Então, rapaziada, hoje eu vou fazer o react da música desse ídolo, né, mano MC Cabelinho, cabelinho tá onde? Cabelinho tá aí No nome da música do MC Cabelinho, aí eu te avisei, rapaziada Vamos fazer o react, por quê, mano? Caralho, eu sou fã da MC Cabelinho pra caralho, né, mano? Admiro demais o trabalho dele E vamos fazer o react da música dele, rapaziada Peço muito ajuda de vocês pra me seguir no meu Instagram Pra se inscrever aqui no meu canal, que me ajudava a dedescar lá e dedescar aqui, rapaziada Conto muito com a ajuda de vocês, que vocês são fodas demais, rapaziada Então, com todo respeito, vocês vão me ajudar nessa caminhada Deixa o likezão, vamos que vamos fazer o react desse ídolo E a MC Cabelinho, mano, eu acho que ele é muito foda Desculpa bater a palavra, mas ele é muito bravo, eu sou muito fã dele Pega a BMW Eu te avisei Por quê? Agora sim Tô pilotando a nave que eu sempre sonhava Com a Anifeta que nunca me olhava Sempre escrevendo no beat do Dada Crava de um cordão com pedra de rubi Mais uma semana e eu longe de casa Com dinheiro e sem tempo pra nada As caras de show sempre lotadas Minha mãe ligou Filho, te vi na TV Não paro de me orgulhar Sinto saudade de você Meu menino voou Agora olha tudo que ele conquistou Chegou minha hora, vou marolar Não adianta agora, eu vou marolar Subiu Vários back, várias views Nós passou, ela riu Buffalo é o Bill Buffalo, Buffalo, Buffalo Bill Putaria na casa do tio Will Quem me viu, mentiu Quem me viu, mentiu Se eu comprei, eu vou querer meu troco O pai no fit, hoje vale ouro Na minha mesa eu tenho um Hennessy Ela dançando com um short jeans BMW com o banco de couro Sauda, o lote é cocheirinho de novo No corpo dela faço trifit Tipo o casal bonecagem por aí Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Dança pra mim toda linda Grava um vídeo no TikTok E faz uma história Em todo lugar nós é mídia A minha estrela sempre brilha Nós demos a volta por cima e hoje tamo bem Faturando um milhão Coloquei minha coroa Dentro de uma mansão Sem depender de ninguém Me deu nada na minha mão Tô voando muito alto Tô voando muito alto Sem tirar o pé do chão Vivo sem limite Sempre foi assim Eu te avisei Eu quero o mundo e ela pra mim Dança pra mim toda linda Eu te avisei Agora sim Eu te avisei Eu te avisei Gostei demais né mano Rapaziada Ele conquistou a fama Ele conquistou o dinheiro Pra ajudar a família dele E rapaziada Uma das coisas que as pessoas não enxergam É o passado da pessoa né mano As pessoas só enxergam no hoje Tá ligado Aí só fica falando Nossa Tá desluxa com muito dinheiro Mas não mano Você acha que o cara vai ficar falando Com quem Ele não falava com ele antigamente Óbvio que não né rapaziada E vamos ser bem sinceros né mano Sua mãe te vendo na televisão É um orgulho enorme né rapaziada Então mano Você que tem um sonho rapaziada Nunca desiste tá ligado Independente de qualquer coisa mano Nunca desiste Que uma hora dá certo rapaziada Só acreditar em Deus Que nada é impossível rapaziada Gostei demais Foi um beat muito foda Tá ligado rapaziada BMW monstro Meu sonho Aquele carro ali Com todo respeito Nunca andei mano Num carro desse Mas com todo respeito rapaziada Eu admiro demais Esse carro Porque eu tenho o sonho De ter um carro desse também Eu acho muito foda E nada é impossível né mano Nada é impossível E rapaziada A voz dele nesse cabelinho É muito foda Porque é uma voz Tá ligado Uma voz suave mano Uma voz caralho Toda a música que ele canta Ela já fica com o refrão na mente Praticamente né rapaziada Então eu acho muito foda Beatzinho muito foda também né rapaziada Eu sou muito fã dele Estou sendo bem sincero com vocês E admiro demais o trabalho dele Um cara de outro mundo Você fica falando Eu fico até amanhã Falando rapaziada Fé em Deus Me segue lá no meu Instagram Meu Instagram fixado nos comentários Com o meu link na descrição No meu Instagram Me segue lá Tamo junto a nós Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau